Bom dia, meus amores! Como vocês estão? Todo mundo bem? Tomara que sim, né? Então, meus amores, hoje é sexta-feira. Nossa, como essa semana passou rápido, né? Pois é, hoje é sexta-feira, último dia da semana e a tia vai iniciar sexta-feira com uma pergunta muito importante. Quem aí já fez todos os seus trabalhinhos para levar na próxima semana que vocês vão para a escola? Já realizaram seus trabalhos? Muito bem, espero que sim. Pois bem, hoje nós teremos aula de arte e de arte nós temos um trabalhinho, né? Vocês lembram? Pois bem, nós iremos iniciar agora a nossa aula de arte e vocês irem abrir o livro lá na página 66 que nós iremos falar de um assunto que nós já vimos por aqui, já comemoramos esse dia mas que não custa nada relembrar e estudar mais um pouquinho sobre esse assunto, né? Até porque vocês já sabem muito. Que é o quê? O folclore. O folclore tem muito a ver com a arte, com a nossa cultura, né? Porque ele envolve muitas coisas legais. E nós iniciaremos com uma parlenda. Batatinha quando nasce, espalha a rama pelo chão. Menininha quando dorme, põe a mão no coração. Então, vocês lembram que vocês já até apresentaram, já leram, né? Citaram parlendas pra titia quando foi o tempo do folclore. A tia ficou muito feliz, porque todo mundo fez isso bem legal. Você já ouviu esta parlenda? Com certeza, né? Vocês já ouviram essa parlenda. Já teve até gente que leu pra tia, né? No tempo do folclore. Ela faz parte das brincadeiras folclóricas infantis. Muitas brincadeiras conseguiram ultrapassar o tempo e divertir crianças até hoje, né? Nós falamos também sobre brincadeiras. Nós temos várias coisas legais. Brincadeiras, parlendas, comidas típicas, né? Comidas muito gostosas. Danças, várias coisas que envolvem o folclore brasileiro. Porque como a tia já falou, ele faz parte da nossa cultura. E que vai passando de geração pra geração. Assim como essa parlenda. E assim como muitas brincadeiras que foram, ó... Realizadas, foram inventadas há muito e muito tempo atrás. Mas como foram bem legais. Como várias pessoas foram passando para seus filhos, seus netos. Existem até hoje. E por isso que nós podemos chamar de cultura. Porque cultura é isso. É costumes, coisas que são realizadas dentro de um povo. E que vão ser passadas de geração pra geração. E como nós já falamos sobre isso, o folclore é muito importante. E nós devemos sempre manter ele atualizado, né? Não devemos esquecer do folclore. E sempre estar praticando alguma das suas coisas. Citando parlendas, passando pra um coleguinha. Curtindo as brincadeiras que existem. E dessa forma ele nunca será esquecido. Então, nós temos aí a brincadeira do peão. E temos a brincadeira de amarelinha. Quem nunca brincou de amarelinha, né gente? E quem nunca brincou de peão? Tenho certeza que vocês já fizeram isso. Já brincaram bastante. Na página 67, tem uma coisa bem legal. Pesquise algumas parlendas ilustres. Vocês, tenho certeza que vocês ainda lembram de algumas parlendas. Lembram? Muito bem. Então, vocês irão escrever essas parlendas nesses quadrinhos aí abaixo. E ilustrar. Fazer algum desenho, né? Que tenha a ver com essa parlenda que você escreveu. Na página 68, tem falando. Que outras brincadeiras infantis você conhece? Tem vários tipos de brincadeiras. Quais são as que vocês brincam? Né? Brincadeiras de brincar na rua, de brincar com colega, com irmão, com primos. Essas brincadeiras mais antigas. Não de mexer no celular. Certo? Brincade de... Nesses brinquedos mais atuais, não. Brincadeiras antigas mesmo que vocês conhecem, que vocês brincam. Brincade de boneca, pega-pega. Quais são as que vocês conhecem? Então, vocês irão escrever nessas linhas do livro. Certo? E olha que imagem legal. Jogos infantis. Esse quadro de Bruégeu chama-se Jogos Infantis. E retrata 80 brincadeiras infantis da época em que ele viveu. Isso nos faz lembrar os brinquedos populares que fazem parte do nosso folclore. A pipa, o pião e as bolinhas de gude são brinquedos muito simples, mas tem atravessado gerações e divertindo a garotada. Olha só, esse quadro tem mais de 80 brincadeiras, gente. Nossa! Vocês conseguem identificar essas brincadeiras? Eu não consigo identificar algumas, não. Brincadeira de bolinha de gude, pega-pega, se esconde. O que mais vocês estão vendo aí? Soltando pipa. Muita, muita criança. E cada uma dessas coisas representam uma brincadeira. Então, são brincadeiras que são, que existem até hoje. Por quê? Porque são passadas de gerações para gerações. E assim a gente vai fazer com nossos filhos, com nossos netos, para que essas brincadeiras não fiquem esquecidas. E para que as crianças não vivam apenas com esses brinquedos que são comprados, que são bastante caros, são legais, mas também são legais as brincadeiras que nós fazemos, né? Nós mesmos fazemos e que diverte bastante, né? E que nós podemos passar bastante tempo com nossos colegas e nossos amigos. Não é verdade? Na página 69, tem assim. Assim como o Bru e o Egeu, faça um desenho das brincadeiras folclorísticas de que você mais gosta. Então, aqui tem alguns exemplos. Tenho certeza que a maioria vocês já brincaram ou brincam até hoje. Então, vocês irão fazer desenhos das brincadeiras que você gosta. Jogar bola, soltar pipa, brincar de peão, amarelinha, o que você gosta de fazer, certo? E irão desenhar nesse quadro. Você também pode perguntar a alguém de sua família sobre outras brincadeiras populares e ensiná-las aos colegas. Será um barato. E isso já lembra o nosso trabalhinho. Que vocês irão levar para a escola um brinquedo que vocês produziram. Olha só que legal. Como na página 70, que nós temos vários tipos de brinquedos que vocês irão produzir. Qual foi que vocês escolheram? Se fosse eu, eu teria escolhido esse jogo de equilíbrio. Parece bem legal. Então, na página 70 tem ensinando como fazer uma pipa. Tenho certeza que a maioria escolheu pipa. Depois tem bio-boquê de garrafa, né? Que são feitos com garrafa pet. A maioria desses brinquedos são legais por isso. Porque são feitos com materiais que tem na nossa casa. Que nós podemos reutilizar. Tem esse jogo de equilíbrio. E só. Então, são brinquedos que vocês escolheram. Que segunda-feira a tia está ansiosíssima para ver como vocês fizeram e como ficaram esses trabalhinhos de vocês. Certo? Então, meus amores, tenham um ótimo final de semana. Final de semana bem abençoado. Certo? E segunda-feira a gente se vê lá na escola. Certo? E a tia está ansiosíssima, como já falou, para ver o trabalho de vocês e para vê-los novamente. Certo? Então, beijão e até segunda-feira. Tchau, tchau.